Maninhas e maninhas, na nossa aventura de hoje eu vou estar fazendo uma trollage com o Aminho! Agora em a pouco ele falou que ia estar gravando umas aventurinhas pra vocês, mas ele já deve estar terminando. E ele falou que depois que terminar, ia tomar um banho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou pegar as roupas dele, tudo, e vou esconder e vou me fingir de boba, falando que eu não sei, que deve ser um madrão. Então, galerinha, já deixa muito, muito like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aí, hashtag trollage, para eu fazer mais aventureza assim, comente aí, deixe trollage, que eu vou estar vendo tudo, 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 e quem sabe eu não faço uma das trollages de vocês. Então, galerinha, bora lá, bora lá. Lobinha, Lobinha! Boa, 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 beleza, tá família, essa foi a nossa aventurinha de hoje, se vocês gostaram e já sabem o que fazer, compartilha aí, ativa o sininho. O que virou? Erro de gravação? É porque a Lobinha falou, a Lobinha... Ah, eu tô aqui, eu tô aqui, ai! Ô, pessoinha, você falou, espera aí, espera aí, pegou, então vamos voltar aqui, vamos voltar. Tá? É, espera aí, Lobinha, eu tô terminando a aventurinha que eu virou aqui, então tá, virou, beleza, um, dois, três, regravando. Aí, maninhos, conseguimos bastante recompensa! E foi isso daí, galerinha, se vocês gostaram e já sabem o que fazer, compartilha para mais um amiguinho, fica com Deus, ninguém adivécia aí do mano, Lobinha, eu falo aí, e fui, tchau, tchau! Aí, boa, 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 ô, virou, brigadão, tá bom? Mais tarde tem mais gravação, a produção já te deu ideia, né? Beleza, beleza, a Lobinha, ela tá aqui, é, mandar um abraço pra ela, um beijo, tá? Tá bom, a Viru mandou um abraço, um beijo pra você. É, mandou outro, mas tá, Viru, então tá, eu vou ter que fazer outras coisas aqui, depois eu te dou ideia, pra gente adiantar as outras aventuras. Tá, é, opa, Lobinha! Ai, Lobinha, você já terminou, né? É, eu tava vendo um filme, é, eu tava vendo um filme e terminei agora, um filme novo de Natal, eles tão fazendo um monte de filme de Natal, né? É, o Natal tá chegando, ainda bem que a Viru me avisou que você falou, senão ia ter um erro lá de gravação e... Mas olha só, que nem eu tinha falado de você, que eu precisava adiantar essa aventurinha, que hoje foi mega corrido, né? Eu fui a Mamis no centro, paguei um monte de conta, resolvi um monte de pior coisa e tudo mais, é, mas agora eu vou poder tomar um banhozinho, dar uma relaxada ali na banheira, descansar, e você fica à vontade aí, viu? Você já é de casa. Tá, tá bom, vou ficar muito à vontade! Beleza! Já foi, já foi, já foi, vamos ver, galerinha, se já entrou lá, pera, eu acho que ele ainda não entrou, galerinha, vou esperar, enquanto isso eu vou jogar um pouquinho aqui, né? Vou, entrei aqui, já na banheira, nossa, tá mega quente, haha! Beleza, mano! A chave aqui, ó, a chave do banheiro reserva, ó, deixa eu abrir um pouquinho... Coração partido, hum, o pessoal tá querendo a série de volta, aí, vai voltar, vai voltar, relaxa, a roupa, a roupa, a roupa... Bom, belezinha, hum, nossa, essa música aqui... Deixa eu sair, deixa eu sair, pronto, 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 já saí, galerinha, agora eu vou nos fingir de bobinha, né? Porque se não, vou ficar aqui, vendo um filme... Galerinha... Aú, lá de coração, cachorro, lá de coração, aú... É, bobinha cantando como sempre no chuveiro, né, galerinha? Tinha que ser, sempre ele canta no chuveiro, pra vocês ficarem sabendo, todo dia, hum? Ai, 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 beleza... Tá, é, eu acho que... Já deu, né, manos? Já deu uma relaxada aqui... Beleza, já me saboei, tá bom... Depois, mais tarde, quando eu tiver mais tempo, eu vou e entro aqui... É, mas... Cadê minha roupa? Oxi! Lobinha! Ai! Ué, minha roupa sumiu! Ai, sumiu? O que é isso? Como assim? Ah, tem isso daqui, coloquei... Ah, tá de zoa, cadê? Ô, Lobinha, você... Tava fechado, o que... Como assim? Quem foi que fez isso? Minha roupa? Quem fez o quê? Eu tava ali assistindo TV, o que você tá falando, Lombinho? Pera! Você tá vendo que eu sou... Eu tô te xixando, só, sério? Porque minha roupa tava aqui, eu pendurei minha roupinha aqui, só que ela sumiu, Zé! Você tá rindo? Deixa eu tirar uma fotinha aqui... Ih, ô, 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 tá bobando? Não, 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 para! Para, olha só! Eu vou mandar pra família, você lá no branco! Você nem usa, vai fazer... Não, 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 eles vão zoar, vai virar meme, não! Deixa eu tirar! Mara! Não tem graça, só, sério, alguém pegou, se não foi tu, foi quem? Alguém, tem alguém aqui! Você não viu ninguém entrar aqui, não? Como assim, gente? Não, eu tava concentrada no filme, a não ser que foi pela porta de trás, aí eu não percebi. Tá, vem cá, vem cá então, me explica uma coisa. Eu tava bem ali, terminando a aventurinha, eu cheguei aqui, fechei a porta, tranquei essa porta, e pendurei minha roupinha aqui, entrei na banheira! Passou nem, nem dez minutinhos, a minha roupa some. E só tem você aqui! Ué? Mas, eu não tô entendendo, como é que eu sei que eu tô aqui dentro, porque eu tinha fechado isso daqui, ó! Foi tu, você pegou minha roupa? Fala sério, não é sinceridade! Não, não peguei! Por isso, a chave reserva que você tinha guardado tava lá embaixo! Será que ela ainda tá lá? Lá embaixo? Pode ir! Então alguém, alguém, tu aqui, alguém, alguém! Não, 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 deve ter alguém! A chave reserva aqui, até tem a chave reserva da porta daqui, da garagem, de tudo mais, da entrada, ela fica aqui, ó! Você não deixa ela aqui? Olha só, eu já peguei meu arquinho aqui, ó! Deve ter alguém, deve ter alguém, vamos procurar se é que ele tá aqui! Será? Será que é o Elon Musk? Ó, não tá aqui não! Deixa eu ver aqui se tá aqui atrás, é, não tá não! Cuidado, Rubinho, cuidado! Ó, você tá falando sério? Eu não tô acreditando que alguém realmente entrou aqui dentro e pegou minha roupa! Eu tô acreditando! Agora tem um ladrão! Eu tô acreditando que alguém se procurar! Você tá me dizendo que tem um ladrão ou uma ladoa? Ladoa eu nem sei se é isso, né? Tirar a foto aqui! Ladra! Ladra! Que, ô, você tá bobando? Para, eu vou deixar você ir fora aí, fica! Você tá querendo me dizer... Se tiver mesmo um ladrão com uma ladra aqui, você vai me deixar lá fora! Que que é isso, Rubinho? Eu tava dizendo, é, mas olha só, deixa eu falar, você tá... Ó, você tá rindo, você tá com o deboche, não tô acreditando, não tô... Não, porque esse chocolate aqui tá muito bom, eu tô rindo de felicidade! Ah, tá, o chocolate vai te fazer rir agora, mas olha só, você tá me dizendo que alguém veio aqui e roubou minhas roupas, tem alguém, algum ladrão aqui no nosso mundo! Sim! Será que é aquele ladrão de roupas, ó? Deve ser! Ó, eu acho que você tá sendo uma baita de um... uma pinóquio! Ladrão de roupas, não! Por que eu roubaria suas roupas, Beloguinho? Não faz sentido! Não é, sei lá, pra ficar zoando que nem você tá aí, tirando foto minha... Eu tô falando, se você ficar tirando essa foto minha, eu só peguei a sua saia, porque eu só tinha sua saia, senão eu ia tá peradão! Aí eu não ia sair aqui, eu ia ficar no banheiro, né, lógico, mas olha só, se você vai ficar zoando comigo, eu vou, eu vou ficar zoando com você também! Não, não tem nada pra você zoar por agora, então eu vou zoar por agora! Ah, pica, deixa quando você coxirar aí, ó, eu vou cortar um pedaço aí do seu cabelo, Ah, tô bem, tô bem! Você vai ver, você vai ver, você vai ver! Olha, olha, tô zoando, pô, não vou fazer isso não, Zé, mas... É, eu vou, ó, eu já mandei aqui! Eu não posso ir editando, como é que minha roupa sumiu, velho? É, isso tá muito estranho, muito estranho! Realmente alguém veio aqui, ó! Galerinha, tá dando certo, tá dando certo, vamos lá, ó! Será? Lobinho, será? Ó, olha só, eu acho que... Eles podem ter roubados jogando ali na lava! Pode ser alguém, pode ser alguém também invisível, talvez o Jack vem aqui, ou a Biru, ou pode ter um ser invisível, pode ter um ser invisível, vamos jogar peça pra todo canto! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Meu Deus, eu tenho que tirar foto desse momento! Para, velho, eu vou ficar no banheiro, ó, tô deixando eu sem graça, dá licença! Vai ficar vendo eu mais assim, não! Não! Vem cá! O que é isso? Você não é minha companheira? Você tá sendo minha companheira coisinha nenhuma, tá? Mais zoando comigo do que me ajudando? Fica aí! Lobito de saia! Lobito de saia! Parece que nunca viu o... Olha aí no grupo! Olha aí no grupo! Olha aí no grupo! Eu enviei! Ah, não, 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 apaga! Apaga, apaga! Ô, Biru, não! Vai, apaga! Vai, 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 vai! Tá, eu vou falar uma coisa de você, eu tirei uma foto esse dia de você babando! Vou mandar também! Não! Manda aqui! Manda aqui! Não pode! Amigo! Não! 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 Não, me dá meu celular! Não! Manda aqui! Manda aqui! Me dá meu celular! Não, não, não! Tá, tá, tá! Mas cara, para, para! Não tá tendo graça não, sô! Ó, eu tô falando sério! Alguém aí pegou a minha roupinha! Olha aí, isso é preocupação demais, sô! Oxe! Tem algum ladrão de roupa que... Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Eu tenho um droga! Ficou sem terra! Ficou sem terra! Ficou sem terra! Tá vendo, tá vendo? Eu roubo os moretons, só que! Só que... Ah! Eu roubo alguns moretons, só que... Não foi assim, eu roubei tudo não! Não! É, calma! É o que? Você tá me falando que eu sei que pegou meu moreton aqui? Não! Não! Aquele dia lá atrás, hoje não fui eu não! Não! Pode chamar, Lobinho. Ih, calma aí. E essa chave aí na sua mão? Que chave, Lobinho? Você tá vendo coisa, ó? Você tá zoando, velho. Você tá zoando. Eu não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo, Lobinho. O quê? Eu não tô. Tem uma pasta de uma pastelona. Eu vi essa chave na sua mãozinha. Que chave? Eu vi. Eu vi. Ah, agora eu tô vendo coisas, né? Olha lá, de novo, de novo. Dopa, droppa, droppa as coisas aqui que tá no seu inventário. Vai, droppa. Tá, aí. Chocolate. Celular, celular. As flechas. Aqui. Seu celular, nutela. Aqui. Aqui. O quê que é isso daqui? É aqui. Não, não, não! O quê que é isso? Eu já vi isso. Não, 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 não! Isso daqui foi experiência. Oxe, que desespero é esse todo. Não, não, não! Me dá, me dá, me dá! Por quê? Por quê? Tá com medo? O que é que tem aqui dentro aqui? Nada, nada! Isso daqui é uma experiência que o Jack falou que tava fazendo. Deixa eu ver, véi. Ah, tá de zoa. Ô, véi. Você... Você falou que não foi tu, véi. Você é uma pinóquio. Eu tava te trolando! Eu tava te trolando! Roubou minha roupa. Eu tava te trolando! Minha roupinha. Nossa! Eu vou... Eu vou trocar de roupa. Eu estava te trolando! Eu estava te trolando! Eu fui trolando pela rainha! Meu Deus! Olha só, eu vou falar de uma coisinha, viu? Tudo que vai, volta em dobro. Volta em dobro. Não! Você entrou aqui como? Como é que você... Ah, a chave! É a chave! É a verdadeira! Eu fiquei achando aí, ó! Não, não, não! Ah, me deu mesmo! Nossa, você tava... Eu, você é um baita de uma pinóquio, véi. Não vou mais acreditar nas coisas que você fica falando, não. Seu nariz vai ficar gigante! Oita! Ai, eu tomei uma pancada aí, ó! Eu tomei uma pancada aí, foi seu nariz aí, ó! Você virou o rostinho pro lado e seu nariz me aconchou. Olha só! Olha só, fica aí, fica aí, fica aí! Fica aí! Olha pra mim! Por quê? Não vira o rosto, não! Vira, não! Ai! Você virou... Ai, ai, ai! Tomei uma pancada desse nariz e doce, hein, Pinóquio! Eu não sei Pinóquio, você vai inventar! Eu só fiz Pinóquio, sim! Eu sou a rainha aqui, ó! Eu sou a rainha de mim que foi o lado! Beleza, beleza! Eu fiquei meio desconfiado, porque só tá a gente aqui. Só que depois você veio com os papos, ah, pode ser alguém, não sei o que, aí depois eu inventei de estar alguém aqui também invisível, né? Mas, tá! Beleza! Eu caí nessa pegadinha sua e tudo que vai, donzera, volta em dobro, viu? Fica sabendo, você pegou minha roupinha, né? Tá bom, tá bom, vou fazer umas trajes por aí pra ter... Tô até vendo, nossa, eu tô com altas ideias, maninhozinho, eu quero que vocês também, família, comentem ideias para eu, Lobinho, fazer traje com ela. Certeza que deve que ela já pediu ideias para vocês falarem pra ela fazer comigo. Só que eu tô falando, mano, deixa um joinha nessa aventurinha e fala assim, Lobinho faz tal toraz com a Lobinha que eu vou estar fazendo na próxima aventurinha, mano, então bora que bora, comenta aí bastante ideia, beleza? E é isso daí, tá? Confesso, caí, beleza? Tá, pode até finalizar a gravação e vai ter volta, viu? Tudo que vai, volta em dobro! Não, não vai ter! Então, galerinha, foi isso! Segue a gente lá nas redes sociais! Tchau! Galinha, antes de vocês saírem dessa aventura, acesse essas outras aventurinhas, são bem topzeras, bem supimpa, da família Wolf, tenho certeza que vocês vão estar gostando. Vai, 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 acessa, acessa! Vai, 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 vai Obrigado.